Na Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco, a semana é toda preenchida pelas engenharias. Os cursos em geral têm uma boa empregabilidade. As energias renováveis são uma aposta com o futuro. O futuro é hoje falando em termos energéticos. As energias renováveis é um universo por explorar. Os chineses sabem disso, os portugueses nem por isso. Os alunos do Instituto Politécnico de Castelo Branco querem aproveitar as oportunidades. Para alguns, para alguns deles, lá fora. Eu gostava de ir para fora, mesmo sempre pensando na crise, já tinha essa ideia de ir para fora, de experimentar outros países e ter novas experiências. A Semana das Engenharias está a acontecer na Escola Superior de Tecnologia. Participam especialistas na matéria, um incentivo para os futuros profissionais. É a criação de emprego, que é uma criação de emprego espalhada por todo o país. Não é só na questão das fábricas, é também nas instalações com preservação e operação dessas instalações. E o outro é na diminuição das importações de combustíveis fósseis. O curso de Engenharia de Energias Renováveis é recente no Politécnico de Castelo Branco. E a par das outras engenharias, a expectativa está lá fora, no mercado de trabalho. Felizmente a nossa escola está bem conceituada no que é empregabilidade. Portanto, obviamente que é uma das nossas preocupações, porque é bem para aqui estudar. Tem a ambição de terminar o curso e conseguir emprego. Nos dias de hoje é difícil, sabemos disso, no país inteiro. Mas felizmente a nossa escola, nesse aspecto, está muito bem conceituada, como disse. E as taxas de empregabilidade são bastante elevadas. É uma semana inteira dedicada às engenharias. Na Escola Superior de Tecnologia faz-se um balanço ao que se fez, à investigação que se faz e ao que se pretende. Continuar a formar técnicos de mérito reconhecido, no país e no estrangeiro.